Fala galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, meninos, meninas, colecionadores, colecionadoras, garotos e etc. ao canal Febre do Aço. Hoje nós estamos aqui para demonstrar e para eu mostrar aqui para vocês um canivete histórico, não é o original, ok? O original lã. Ah, Tiago, esse canivete aqui, meu vô tinha um, ou meu pai tinha um e tal, o famoso canivete lã. Pois é, ele é bem parecido com o lã, né? Mas não é, é uma imitação do lã. O que é lã, Tiago? Na verdade, esse canivete é uma fabricação brasileira, tá? O original lã, que é do nosso querido Lauro Antônio Logueira. Ele que fabricou, por isso que é lã. E ele inventou esse sistema aqui de trava, aqui bem interessante. Então, temos orgulho aqui de um canivete, a engenharia dele brasileira. Legal ele, né? E ele vem aqui, galera, ele tem dois tamanhos, ó. Aqui e aqui, dois tamanhos. Bom, vamos começar com um grande aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha nele. O maior aqui, esse maior aqui, galera, ele fechado, ele tem 11 centímetros. Eu vou tentar ser bem, bem, bem preciso aqui e rápido aqui para vocês, tá? Ele tem 11 centímetros, ele fechadinho aqui. Se você abrir ele, ele vai ter 18 centímetros. Vamos dar uma olhadinha no corpo aqui. O corpo dele, ó, é todo em inox e a lâmina também, tá? Ele possui aqui igual a caneta, ó. Então, você vai estar colocando no bolso e ele vai ficar parecendo uma caneta. Então, aconselho quem trabalha em escritório, médicos, tá? Ele é conhecido também como canivete bisturi, o lã original. O lã original, ele corta que nem o demônio, tá? Então, conhecido como canivete bisturi, caneta bisturi. Ou caneta bisturi, tá? Então, vamos abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Aqui ele possui uma cava, tá vendo, ó? Uma cava de unha. Então, você vai estar colocando a sua unha. Só puxou, a lâmina fica mole, ó. Tá vendo? E esse sistema de trava aqui é muito interessante. Muito legal. Como é que ele funciona? Pera aí, quer saber mais? Assiste a vinheta. Bom, funciona da seguinte forma, olha. Ele fechado, não sei se vocês perceberem aqui, ó. Ele tem uma bolinha para fechar, ó. E uma cava, ó. Tá vendo? Esta cava. Esta cava, ela vai fazer com a bolinha chegue e entra e trave aqui, ó. Ela vai entrar e vai fazer um clique aqui, ó. Tá vendo? Então, ele fica presinho aqui. E quando abre, Tiago? Bom, mesma coisa. Você vai puxar. Só que, porém, agora, desta vez, possui uma deste lado, ó. E uma cava aqui. Então, ela vai entrar. Isso aqui é uma trava, um sistema brasileiro. E é bem seguro, viu, galera? E, ó. Entrou. Ele trava aqui. Então, além de ser travado aqui, quanto mais pressão você der aqui, ó. Apertar. Mais firme ele fica, tá? Então, ele aberto aqui, ele tem 18 centímetros. Este aqui da Taui, galera, ele não é muito afiado, não. Tá? Mas ele é um excelente carinvete. Se você afiar ele, ele é da marca Taui, tá? Se você conseguir afiar ele, ele vai ficar bem afiadinho, vai cortar bem. Tá ok? Vamos ao pequenininho. O pequenininho eu acho muito legal, cara. O pequenininho é muito bonitinho. Olha aqui o pequeno. Peraí. Vou chegar bem esperto aqui. Bom, vocês viram, então, como ele fica bonito aqui aberto, ó. Eu achei. Ele fica muito bonitão aberto. E, ó, essa lâmina aqui, estilo, né, o pica-fumo ou, é, shipfoot, shipsfoot, olha. E ela é estreitinha, ó. Ele tem 1,3 milímetro aqui, ó, de largura, de lâmina, ok? Então, olha a silhueta dele aqui, abertinho, que bonitinho. Legal, né? E, ó, tem que pegar a manha do destravamento aqui, que não, senão você vai apanhar. Certo? Bom, então, bora pesar aqui. O menorzinho, vamos pro menorzinho primeiro. 19 gramas. Olha como ele é levinho. Vamos no maior. 38 gramas. Então, um 19, o outro 38. Um com 18 centímetros aberto, o outro com 13. Um com 11 fechado e o outro com 8,5 fechado. Legal. O pequenininho é a mesma coisa, ó. Não tem diferença, não. Ótimo acabamento. E inox também. Só que esse é mais levinho e menor. Esse daqui fechado, ele tem 8 centímetros e meio. E ele aberto, ele tem 13 centímetros. Então, é a mesma coisa, ó. Deixa ele apertar. Ele possui uma cava, aqui, ó, da unha. Então, você vai estar colocando a unha. Puxou, ele já libera, ó. Fica mole. Vem, travou. Puxou aqui, ó. Durinho, travou. Aconselho a botar o dedo assim e empurrar. Tiago, aconteceu o seguinte. Eu abri esse canivete e não consigo fechá-lo. É muito normal, gente, isso acontecer. Como é que você vai fazer? É do mesmo jeito. Tá vendo essa cava que tem aqui? Você pode estar colocando o seu dedo e puxando aqui, ó. Ele vai abrir esta parte aqui, ó. Observa aqui, ó. Eu não gosto de vir pela cava. Eu venho aqui por cima, ó. Eu boto o dedo e puxo aqui. Tem gente que fala, ah, mano, vai pela esta cava aqui. Não vai. Eu não gosto. Então, eu encaixo minha unha aqui, ó. Puxo naquela direção ali, ó, pra fora, ó. Ele vai abrir. E isso permite que eu traga normal. Aí eu aperto aqui e ele vai travar, ó. Mesma coisa. Ele tá durinho porque ele tá novinho, tá? Ó lá. Põe a mão, põe o dedo aqui, aperta aqui, ó. Pra ele travar. E ele fica bem travadinho. Ele tem 13 centímetros. Olha que bonitinho, cara. Onde você comprou o Tiago? Lá no Giga Sales. Tiago, você compra tudo lá. Sim, mano. A loja é legal, mano. Olha só que canivetinho da hora. Olha o tamanho dele, ó. 13 centímetros aberto. Pequenininho. Então, vai abrir uma caixa, alguma coisa. Chegou uma encomenda. Passou ali na fita, ele vai abrir. Tem que dar uma afiadinha nele, tá? Eles não são afiados. Os originais, meu Deus do céu. Você rela assim, já abriu um talho. Então, vai abrir uma caixa. Abriu. Chegou a encomenda. Então, ele vai ter esse propósito aqui. Ele vai cumprir com categoria ainda, tá? Com estilo. Então, tá aí, ó. O grande. Olha a diferença que tem de um para o outro. O grande. E o pequenininho aqui é mais discreto. Menorzinho. Mas eu acho que a engenharia dos dois. E o brasileiro aqui, o nosso querido Lauro Antônio Nogueira. Criou. Muito interessante. E aqui a Taui copiou. Tá? Vai estar aqui os dois. Quem quiser, vou deixar o link aí na descrição. Pra vocês. Quem quiser comprar. Pode comprar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó galera. Bota aqui, puxou. Ele vai abrir, ó. Tá? Ou por baixo também, ó. Esse maior aqui. Se você botar o dedo aqui, ó. Também, ó. Ele abre fácil. Mas é prática, tá? É uma trava diferente. Bem antiga. Já. O Lauro Antônio Nogueira já morreu, já falecido. Mas deixou pra gente aqui essa criação. Olha só que beleza. Que até os chineses aqui copiaram ela. Interessante, né? Então galera, espero que vocês tenham gostado aqui do canivete, caneta, bisturi ou caneta bisturi ou canivete, caneta, tá? E aí, vou deixar um vídeo aqui no final pra mostrar pra vocês aquele melhor mais de perto, certo? Fiquem com Deus, meninos e meninas. E um beijo no coração. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.